Ei, 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 mas tá ligado meu mano, claro que eu nunca me assemelho Olha meu mano, vale a luz, olha no espelho Cara meu mano, claro que eu nunca assemelho Seu nome é Yang, só que seu rima tá bem velho Cê já deu papo errado na pista Não rimo com espelho, não sei organista O meu papo rima é de coletividade O que eu já passei na minha vida, tu não passa nem metade Tudo bem, deixa eu te falar Quieta aí meu mano, que agora eu vou rimar Agora aí meu mano, deixa quieto, eu vou falar Você quebrou o espelho, pegou sete anos de azar Sete anos de azar não proceder E tomei um susto quando eu encontrei você O papo é muito reto mano, é feio E você é o espelho, então vou te quebrar no meio Tomou um susto quando me encontrou Agora deixa quieto mano, que eu vou no pão Ai tá ligado meu mano, sou magro com espeto Tomou um susto quando me encontrou, porque eu sou o gato preto Tu vai no flow, deixa tu ir Vai no flow do teu bisão, bota, vai tá por aí Porque aqui Yang é dominante Você não ganha experiência, tu é MC iniciante Mas tudo bem, eu te ganho aqui na praça Eu conto no puto, mas dá por aí, mas junto eu levo a sua carcaça Você vai tomar, deixa eu falar Aí meu mano quieto, deixa só eu rimar A minha carcaça te empena Tu não tem resposta, minha carcaça Tu levanta, pensa o penda Bagulho é sério? Na parada Eu rimo mais que sua tá se eu tiver ossada Se tiver ossada Ai deixa quieto mano, eu vou mandar nas palhaçada Tu rima se você tiver ossada Eu subo até no morro Você é só ossado e eu jogo pros meus cachorros Você sobe no morro e eu me inspiro Nego, olha pra tua cara de alemão e te dá tiro Porque tu é mandado Tu é muito mandado Volta pra tua casa e vai voltar pro estrado É isso aí Forra o barulho pro primeiro ano Ainda não gostei, gostei Forra o barulho pro primeiro ano Tá melhor, tá melhor, tá melhor Melhor direito E aqui, melhor esquerdo No bruxo Vai subir no bruxo Forra o barulho pra No bruxo Barulho pra Iang Iang No bruxo 1 a 0 Iang Ai vou puxar um grito Que eu não me lembro de ter puxado hoje, tá ligado? Oi tá ligado então Oi tá ligado então Tão, tão, tão Vem Mas isso é roda cultural Torre, batalha do tanque O que vocês querem ver? Sanger! Isso é roda cultural Negra, batalha do tanque O que vocês querem ver? Sanger! É sangue que eles querem ver Então é MC Yang Que faz o sangue aparecer O papel é muito reto Menor, tu vai ser amassado Vai pegar na visão Que você vai se amassar A gente não vai saber que foi nas portas Ai tá ligado que você é um idiota Eu falo que você é um idiota Você faz sangue aparecendo A mano pega os pulsos e corta Vou acabar contigo Rimo mais do que tu Até se eu for depressivo O bagulho é sério Eu vou te dizer Se eu cortar E brota sangue Rima mais do que você Meu mano eu vou gastando na função Aí meu mano agora eu vou fazendo a construção Agora eu vou fazendo o solo É improvisação Você nem é MC Depressivo Você é MC Depressão Para, improvisado Eu vou chegando agora Eu vou mostrando a realeza Você é retardado Pergunta para o Van Gogh Se tem arte na tristeza Aí meu mano agora eu vou chegar A ganja quieta o maluco E agora eu vou falar Você é da realeza Você se comprometeu Você é da realeza E eu rimo como um plebeu Rima como um plebeu Porque aqui é realeza E esse lugar é seu O papo é muito reto Menor Tranquilão eu sei Que o Yang tem sangue de rei Tudo bem minha rima é sempre forte Você tá na realeza Porque tu é bobo da corte Aí tá ligado Vou mandar na improvisada Você é bobo da força Da realeza Para fazer piada Realmente bobo da corte De MC Antes de assassinar Eu faço todo mundo rir O papo é muito reto Menor É sentimento Coisa que você não dá Porque você não tem talento Você falou que faz todo mundo rir Você falou que faz todo mundo rir Você falou que faz todo mundo rir Só que hoje eu te mato Não é rir É R&P R&P Rapaz Eu tento É bom Que bom Essa é a espete Barbarulho Para o segundo lado E seu gostoso Nascente Melhor direito Yang Melhor esquerdo No bruxo Barbarulho Para o Yang Barbarulho Para o bruxo No bruxo Yang Obrigado!